Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco. O meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas, construção do conhecimento e, claro, busca da sabedoria. Hoje o nosso convidado é conhecido localmente, regionalmente, estadualmente, nacionalmente, internacionalmente. Eu converso hoje com o cartunista Marcos Vaz. Marcos, muito obrigado pela tua presença. A gente conhecia de entrevistas, de reportagem, do teu trabalho, mas é uma honra tê-lo aqui conosco para a gente trocar algumas ideias. Eu sei que tua agenda é cheia, mas obrigado pela tua presença. Imagina, eu que agradeço, agradeço o convite e até quando me ligaram para vir fazer a entrevista, eu falei assim que para mim que é uma satisfação estar aqui, que já sou fã do seu programa. Obrigado. Um programa de uma qualidade muito profunda, de um conhecimento muito bacana que divide com os telespectadores. Para mim é um orgulho estar aqui. A ideia do programa é focar em algumas temáticas. E a temática hoje é o teu trabalho, que como eu disse é conhecido localmente, nacionalmente e até internacionalmente. Marcos, como é que começou a tua história, esse teu lance, como os jovens dizem, com a questão do desenho? Conta um pouquinho para a gente, você descobriu quando isso? Então, na verdade, desde criança eu sempre desenhei. Desde pequeno eu desenhava, passava horas criando personagens, até mesmo antes de aprender a ler. Ah, o desenho veio antes da leitura. Eu já desenhava antes de escrever, de ler. Você guardou alguns desenhos da infância? Eu tenho. Tem guardado? Tenho várias coisas, uma pastinha assim cheia de caderninhos, que eu ia para a escola, às vezes na aula ficava com outro caderno desenhando, criando historinha. Então, foi uma coisa sempre inata, uma virtude inata mesmo, que eu já vim com isso, eu acredito. E eu fui desenvolvendo. Lógico que os primeiros desenhos eram bem feios, aquela rabisco de criança mesmo. Mas com o tempo foi evoluindo e realmente essa coisa com desenho já veio em mim. Eu não sei precisar quando. Porque sempre que eu lembro, eu me lembro desenhando. Você falou assim, os primeiros desenhos eram feios. Para você como cartunista, que tem uma experiência, o que é feio e bonito num desenho para você? É, eu acho que eu me expressei mal, talvez. Não que eles sejam feios, na verdade. Não, eu posso dizer, se um dia eu quiser ser desenhista, eu tenho que ter algumas orientações também. Não que seja feio, exatamente, mas lógico, era um desenho sem técnicas. Técnicas. Sem técnicas. Então, assim, eu estava aprendendo ainda, riscando, rabiscando, mas foi ali que realmente eu acho que eu fomentei esse espírito de artista mesmo, essa vontade de criar, de desenhar e de passar alguma mensagem, que no fim da arte, toda arte é esse o objetivo, ela está passando alguma mensagem. Uma vez me falaram que o artista é uma pessoa que tem 99% de transpiração e 1% de inspiração. No caso, o desenho também é assim? Eu acredito que sim. Eu acho que todo mundo pode desenhar, entendeu? É lógico que todo mundo... Puxa, você falou um negócio que me alegrou agora, porque o meu desenho é aquele hominho de pauzinho assim, né? Então eu posso também? Pode, porque o meu também já foi assim, né? Ah, é? Os primeiros desenhos também não chegavam a ser o hominho de pauzinho, porque eu fazia um pauzinho aqui, outro aqui e riscava aí embaixo. Mas todo mundo pode desenhar, né? Eu acredito que é uma questão mesmo de se dedicar, né? Se você se dedica... A qualquer atividade, eu acredito, né? Mas assim, se você se dedica, você está com vontade de aprender, você está com vontade de desenvolver, é a sua dedicação que vai fazer o seu desenvolvimento. Claro que a gente não pode dizer que todo mundo vai desenhar como os melhores desenhistas do mundo, porque há algo mais, né? Sim. Como eu acredito também que todo mundo pode aprender a cantar, técnicas, mas ninguém vai ser neto no mundo que vai chegar a ser uma Elis Regina, né? Como eu dizia um amigo meu, quem nasceu para ser a Pito não chega a ser corneta, né? Tem também o dom, mas tem o formato da madeira, né? Não tem como negar isso. Você falou também que foi aprendendo técnicas. Você estudou alguma técnica de desenho depois? Fez cursos ou não? Olha, eu... Assim, na verdade, eu sempre fui autodidata. Autodidata. Eu acho que é isso que foi o meu diferencial, porque eu acho que quando você aprende alguma coisa sozinho, o esforço é muito maior, só que também você se desenvolve muito mais, na minha opinião, porque depende muito da força de vontade. Sim. Mas eu aprendi algumas técnicas depois que me ajudaram muito. Então, assim, eu marco muito isso, porque a partir do momento que eu tive a técnica, o meu trabalho ganhou um outro profissionalismo, né? Eu aprendi técnicas que o Maurício de Souza usava nos gibis da Turma da Mônica, que eu fui aprender em Curitiba, que eu estava em Curitiba. Então, tudo isso agregou muito para o meu trabalho, né? E aí saiu daquela pedra bruta para... Não que seja um diamante, mas pelo menos a pedra bruta foi sendo lapidada, né? Felapidada. Você, então, estava na escola e de vez em quando você desenhava. Exatamente. Os professores não chamavam a atenção disso, não? Olha, uma vez chamou até, foi muito... Porque a gente já estava no segundo grau, né? Que um professor, eu fazia as matérias, só que eu enchia de desenho. Você estudava com desenhos? Eu estudava com desenhos. Tudo eu fazia. Os meus cadernos escolares eram como se fosse um livro que eu editava. Então, eu ia pondo desenhos no meio e aí eu fazia, às vezes, uma página, não sei o quê. E era muito... Aí o professor falou assim, mas você não está aqui para fazer isso. Você está aqui para... Falou. Falou, é. Na verdade, assim, o objetivo não era... Aí eu fui ver que, na verdade, assim, o meu espírito era de editor mesmo, de cartunista, de desenhista, de editor dessa área. Eu fui entender isso realmente estudando. Nesse momento, assim. Nesse momento, porque eu falei, realmente, isso daqui, eu estou fazendo... Eu sempre gostei de fazer jornalzinho. Quando eu era escoteiro, eu tinha jornalzinho dos escoteiros. Quando eu estava na catequese, tinha jornalzinho da catequese. Tudo assim, eu criava alguma coisa que era gráfica. Ou gibizinho, ou jornalzinho, ou informativo. Então, realmente, ali eu já vi que eu tinha esse espírito e que é a área que eu segui. Eu conheci alguns amigos meus, durante o tempo de escola, de faculdade, que também desenhavam muito bem. E muitos deles, nas aulas, desenhavam. Não fazia como você, né? Não estudavam pelo desenho, mas ficavam desenhando. E alguns deles faziam um charge do professor, né? Ridicularizando, caricatura. Você também tinha esse lance nas aulas ou não? Ah, eu tinha. Tinha? Tinha. Eu desenhava os professores, desenhava amigos, né? Tirando sarro, às vezes. Outros não, ficava desenhava homenageando, né? Tive problema, porque eu já fui também chargista, né? Qual a diferença de cartunista e chargista? Então, o cartunista, ele faz um desenho universal, vamos dizer, que é algo... Como tem o Snoopy, a Mônica, que na verdade é o quadrinho, né? Mas o quadrinho não deixa de ser um cartoon, porque tem uma linguagem universal. Ele não é uma coisa específica de um momento, de uma coisa, né? Muito pontual. A charge não, a charge normalmente é política. Normalmente é política. E ela é uma coisa muito pontual, uma coisa que acontece hoje, amanhã está saindo. Ou hoje mesmo, já está na internet, hoje em dia, né? Antigamente era no jornal impresso, então era no outro dia. E depende de um contexto, né? Um grupo que entende a charge. De um contexto, exatamente. A charge, ela é uma coisa mais restrita à compreensão. Que ela está retratada em algum momento, alguma coisa. Você já foi chargista? Já foi chargista, já tive problema como chargista. Tive problemas? Tive. Porque assim, aqui em Moarama, eu já... No começo da minha carreira profissional, eu tinha uma coluna no jornal Moarama Ilustrado, que eu fazia aos sábados, artigos. Eu tinha uma coluna diária, de charges. Diária? Diária. Que era charge e cartoon, que às vezes eram charges, às vezes eram cartoons, né? E eu tinha uma página no domingo, que era o jornal do Moaraminha, que é o símbolo de Moarama, né? O personagem é o símbolo de Moarama. Então, nessas charges, eu fiz uma série de charges na época, ridicularizando a polícia militar. Mas a gente era brincando com a polícia militar, né? Sim. Porque a caricatura é isso, né? A charge é isso, né? E aí me pararam uma vez numa blitz e estava saindo essas charges. Te reconheceram. Aí me reconheceram. Aí o policial falou assim, você que está tirando sala da polícia, né? Não sei o que, brincou comigo. Mas ali eu vi que realmente é... Você decidiu nesse momento deixar de ser chargista para ser cartunista ou não? Olha, na verdade, assim, eu tive outros problemas que não vem ao caso agora, né? Que aí eu fui convidado pelo jornal a parar de fazer charge, porque realmente cidade pequena é muito complicado, né? Todo mundo se reconhece. Quando você faz certas críticas, né? Então, e a charge é isso, a charge não é para agradar político, né? A charge, ela é crítica, né? Marcos, no bloco anterior nós comentamos um pouquinho desse teu início, né? Da descoberta desse talento, o teu autodidatismo, o teu processo de criação. Mas quando é que você percebeu que você poderia viver dessa arte mesmo? Quando você se profissionalizou? Como é que foi o processo? Então, na verdade, assim, foi uma coisa que aconteceu meio naturalmente, né? Eu tinha 15 anos, 14 anos mais ou menos, já fazia minhas historinhas. Na escola, né? Na escola, em casa, ficava no final de semana desenhando. Então, realmente era algo ao que eu me dedicava muito, né? Eu era muito fã da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, na época dos quadrinhos da Disney. Nunca fui muito de gostar de super-heróis, né? Sempre tive o outro lado do cartoon, mais lúdico mesmo, né? E dentro da turminha que eu criava, que era baseado nos meus amigos, eu criei o personagem de uma hora minha. Era baseado nos seus amigos? Meus amigos. De escola, de convivência? Meus amigos de infância mesmo, que era o Rinaldo, né? Que até arquiteto hoje, tá em Londrina. O Rinaldo. Eles sabem disso? O Kiko, eles sabem. Sabem? Olha que bacana. Isso. A minha irmã era uma dos personagens. Eu mesmo era um dos personagens, né? E aí, dentro dessa turminha, eu criei uma hora minha. Mas assim, sem pretensão nenhuma que esse personagem fosse tomar a dimensão que ele tomou em se transformar em símbolo oficial da cidade, né? Daí, a partir disso, eu era muito tímido, né? Mostrei aqueles desenhos para alguns professores, né? E eu tive uma professora de português que me incentivou demais. E eu até acho que o fato dela ter me incentivado muito foi o que também me ajudou a levar meu quadrinho para esse lado educativo, que o meu quadrinho é totalmente institucional, né? Sim. É um quadrinho focado mesmo na educação, em transmitir valores, em transmitir mensagens, né? E eu acho que foi fundamental a importância da educação, né? Do professor, realmente, ele ir além do que ele se propõe, que não é só passar conhecimento, né? Mas valores mesmo. Aí ela te incentivou e você fez o que com esse material? Então. Uma hora minha estava pronto ali. Uma hora minha estava pronto. Daí, por uma ideia dela até, a gente foi levar esse trabalho para mostrar para o prefeito, levar para o vereador. E os vereadores, por sugestão do então vereador, que era o Aragão Filho, ele sugeriu que esse personagem fosse incluído na lei orgânica, como símbolo. Porque naquela época, né? Era 1990, a gente havia feito o projeto, tudo. Aí ele deu essa ideia de que isso se transformasse em símbolo da cidade. A nossa ideia, quando eu criei o projeto Mora Minha, não era que ele fosse símbolo oficial. Sim. Era um símbolo carismático, era um personagem que seria o mascote da cidade, né? E eu fui levando, então, eu desenhei, por exemplo, o cartaz da Feira Exposição com Mora Minha. E eu fiz vários eventos. E está presente em todos os eventos da cidade, está presente. Como o mascote mesmo, o garoto propaganda da cidade, né? Mas isso não foi rápido. Então, isso foi... Eu tinha... Foi dos meus 15 até meus 18, né? Eu entrei a criar o personagem, registrar. Eu criei ele com 15, com 18, eu registrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Na Escola de Belas Artes. E aí, no ano seguinte, com 18 anos, eu fiz o projeto Mora Minha. E aí, no outro ano, em 90, quando eu tinha 19 anos, ele foi realmente daí instituído como símbolo oficial da cidade. Falando assim, parece que é fácil, mas lógico que houve toda uma estrada, uma... Toda uma luta, vamos dizer assim, para conseguir até realmente do começo ao fim desse trabalho, né? Isso. Eu vou mostrar aqui para o pessoal que está em casa também. Claro que está em casa e conhece o teu trabalho, né? Isso aí é um símbolo do Moarama. Mas o Moarama Minha, ele faz sucesso realmente, né? Ele é trabalhado com as crianças, né? Faz. Sempre com temáticas sociais. Sempre com temáticas socioeducativas, né? Socioeducativas. Isso. Ele, inclusive, agora eles colocaram ele nas praças. Não sei se você chegou a ver aí na cidade. Sim, vi. Tem várias praças que eles colocaram boneco, né? Então, assim, é o boneco com a lixeira. Então, agora nós vamos desenvolver uma campanha educativa com o Moarama Minha também, falando da importância da coleta seletiva. Que, como a gente falava nos bastidores, já há tanto tempo, né? É feito em Curitiba. Sim, sim. Na sua infância, já faziam lá, né? É, quando eu morei em Curitiba, estudei em Curitiba, educação básica, era família fúria. Não tinha ainda o Curitibinha, né? Exatamente. Marcos, mas como é que se deu esse processo? Você estava com o Moarama Minha pronto, né? Para ser lançado. Mas, de repente, você vai para Curitiba e trabalha com a prefeitura e começa a ser conhecido nacionalmente. Como é que foi esse lançar para o nível nacional? Então, é muito interessante ter essa colocação, André. É, porque eu lancei o Moarama Minha em 90, né? E uma semana antes de lançar, eu consegui que esse projeto tivesse uma repercussão nacional, porque o Moarama foi a primeira cidade do Brasil a adotar um personagem de história em quadrinhos como símbolo oficial. Olha que bacana! Então, isso saiu na revista Veja Nacional, saiu na Folha de São Paulo, né? E aquilo ali foi... já lançou meu nome a nível Brasil. Foi conhecido já. Foi conhecido, porque foi a primeira cidade do Brasil, então realmente teve uma repercussão muito grande. A partir disso, a Unipar, né? Não era Unipar ainda, eu estudava letras na Fafil, Faculdade de Filosofia em Essas Letras de Moarama. O pessoal da Dona Neiva e o pessoal da faculdade pediu se podiam usar o Moarama Minha no Guia do Vestibulando. Mas automaticamente disse que sim, né? Sim, automaticamente falei que sim. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque daí eu ilustrei para eles todo o Guia do Vestibulando como Moarama Minha. E naquele ano, o doutor Roberto Bacelar, que é juiz de Direito e ele é hoje presidente da Escola da Magistratura Nacional, ele veio morar em Moarama, transferido de Curitiba. E a esposa dele ia fazer vestibular de Direito. E ela pegou o Guia do Vestibulando. E viu o seu trabalho. E naquele momento, o doutor Roberto era o juiz nacional da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, que estava selecionando os cartunistas que iriam fazer uma seleção de cartunistas para escolher um para ilustrar a Cartilha da Justiça. Que é esse trabalho teu aqui. Que é esse trabalho. Que a gente percebe, né? Isso. Cartilha da Justiça. Esse trabalho, então, amarrou para ser nível nacional. Amarrou para ser nível nacional. O que aconteceu? Ele me convidou para participar e eu achei assim, mas como? Eu perguntei quem está participando, né? Ele, está lá, Maurício de Souza, Ziraldo. Coitinha básica, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu não vou participar, doutor Roberto. Você falou para ele que não ia participar? Eu falei, não, que chance que eu vou ter de concorrer com Maurício de Souza e esse pessoal todo. Ele falou assim, não, faça que vamos ver, porque a minha esposa gostou muito do trabalho e eu também. Aí eu fiz algumas páginas da Cartilha. Foi mandado para Brasília. Na época, o ministro da Justiça era o Maurício Corrêa. E aí ficou uma seleção, ficou o meu trabalho e o trabalho do Maurício, para a final, dos juízes. E eu recebo uma ligação na minha casa. Aí minha mãe atendeu o telefone. Quem que é? Ah, o ministro da Justiça. O ministro? Não, não é o ministro da Justiça. Minha mãe se enganou. Eu disse que deve ser uma pegadinha, alguma coisa, né? Alguém brincando comigo. Aí eu fui atender e era realmente o Maurício Corrêa. Ele te ligou pessoalmente. É, aí ele me ligou. Aí o doutor Roberto, primeiro assim, primeiro eu falei com o doutor Roberto, ele estava no gabinete do Maurício Corrêa. Aí eu falei com ele, ele passou para o ministro, o ministro parabenizou pelo meu trabalho e o meu trabalho foi selecionado. Também teve uma causa nisso tudo que, enquanto o trabalho do Maurício fosse 100 mil, o meu era 10 mil. Ou se o dele fosse 10 mil, o meu era 1 mil. Mas te deu uma projeção nacional. Me deu uma projeção nacional fantástica, porque foram 2 milhões de exemplares. 2 milhões. 2 milhões na primeira edição, já passaram de 10 milhões até hoje. Mas também de 92 para cá. Mas na época foi 2 milhões patrocinados pela Fundação Banco do Brasil e impresso pela imprensa nacional. Imprensa oficial. Então assim, foi um trabalho... Você tinha que idade nesse momento? Olha, na cartilha eu estava com... Quando eu lancei a cartilha que foi em 92, eu estava com 21 anos. 21 anos. Como é que é para um rapaz, um moço de 21 anos, ter uma cartilha nacional, concorrer com o Maurício de Souza, outros mais... Como é que ficou a tua cabeça nesse momento? Então, foi uma coisa muito interessante, porque realmente, foi o que você falou, hoje eu vejo como eu era novo. Ele já passou tanto tempo, que eu falo, meu Deus, como com 21 anos eu já tinha feito tudo isso. Realmente, era uma época que eu ainda estava muito jovem. No momento, você não pensa muito, você só vai trabalhando e vai vivendo aquele momento. Mas a partir dali, dessa projeção da cartilha da Justiça, o pré-lançamento da cartilha foi em Curitiba. E na época o Rafael Greca estava entrando na prefeitura. Ele iria entrar em 93, na verdade. Isso era em 92. Então eu conheci o Rafael Greca, ele ganhou a campanha, e aí eu vi a possibilidade. Falei assim, não, eu vou me mudar para Curitiba, porque o Moarama, o meu trabalho já tinha... Tudo que eu podia fazer com o Moaraminho, eu já tinha feito nesses dois anos, né? E aí eu me mudei para Curitiba. Me mudei para Curitiba. Mas você não tinha nenhum contrato? Nada, nada, nada. Foi na esperança? Foi na esperança. Até o doutor Roberto falou para mim, olha, não vai muito na esperança, porque Curitiba não é o Moarama, é mais difícil. Aí eu fui para Curitiba e consegui uma audiência com o Greca, depois de muito esforço também, e apresentei o projeto para ele. Mas na hora, foi a primeira vez que eu apresentei, ele se apaixonou pelo Curitibinha, e falou assim, não, nós vamos lançar. Então você já tinha criado então Curitibinha e lançou para ele? Já tinha, isso. Criei no final de 92, registrei no começo de 93. Com a esperança de ir para lá, com o trunfo na mão. Isso, com o trunfo na mão. Aí eu fui com o projeto pronto, em 93 mesmo, conversei com o Rafael, aí nós fizemos todo o trabalho, o gibi, o boneco, o ator veste e tudo, e aí em 94 nós lançamos. Olha que coisa boa. No dia 29 de março de 1994, no Largo da Ordem. Marcos, no bloco anterior, não paramos naquele momento, que você foi para Curitiba, Curitibinha pronto, apresentou para o Greca e de repente vai trabalhar na prefeitura de Curitiba, escritura de educação com Curitibinha. E foi lançado no Largo da Ordem. Foi muito bacana. E como é que foi o lançamento lá do projeto? Olha, foi um momento histórico para mim, assim, porque não foi tão, a gente não tem tempo para falar tudo, mas lógico, dentro disso é um processo muito, é persistência, é luta, é dedicação, para você conseguir falar com o prefeito, para você conseguir implementar algum projeto, não é uma coisa fácil, mas daí você chega no lançamento, assim, concretizou. Então, naquele momento ali, realmente aquele momento mágico de lançar o Curitibinha em Curitiba, foi a partir dali também que outras portas foram se abrindo para mim. Então, assim, eu lancei o projeto em Curitiba em 1994, em 93 foram os 300 anos, era para ter saído em 93, mas não deu tempo, então ele acabou saindo em 94, e a partir dali eu fui contratado pela prefeitura, e a gente trabalhava publicando o gibi do Curitibinha, que tinha edições que saíam de vez em quando. Que iam para as escolas todas públicas. Todas as escolas, os gibis com tiragem de 250 mil exemplares. E o jornalzinho do Curitibinha, que esse jornalzinho foi publicado de 1994 até o ano 2000, ininterruptamente, era um exemplar por mês letivo. E você quem era o roteirista, eu paralisava todo o processo? Eu era o editor, o editor, o editor, desenhista, arte finalista, né? Depois eu cheguei a montar uma empresa mais para frente, aí eu tinha uma equipe trabalhando comigo lá em Curitiba, mas naquele momento ali no começo era eu mesmo, e o Curitibinha, ele teve 55 edições, o jornalzinho, com 110 mil exemplares por mês. Puxa vida! Então, assim, as escolas da rede municipal de Curitiba, assim, eu fiz muitos projetos, o projeto mais longíquo, em continuidade, foi o Curitibinha. Falar em projetos, você me parece que tem um projeto que é internacional também, né? A gente pode perceber que uma das suas obras em francês. Como é que você explica esse negócio para a gente? Então, essa daí foi uma cartilha também que eu fiz da ANAMATRA, que é uma associação nacional de magistrados, com a qual eu comecei a trabalhar no ano 2000, e eles fizeram essa cartilha em parceria com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é a Cartilha do Direito Internacional do Trabalho. Então, ela aborda as questões relacionadas ao trabalhador, em termos de direito, que são rateadas pelas nações do mundo todo. Então, assim, as nações têm que rateá-las, têm que confirmar o que a OIT decreta como sendo direito dos trabalhadores. Mas para você entrar nesse mundo de produção, Marcos, de cartuns, de desenho, etc., de histórias, de roteiro na tua cabeça, você tem que estudar a fundo as leis, no caso daqui, em outras situações. Como é que é o processo de criação teu? Primeiro você estuda, ou você vai com uma ideia prévia, diante do estudo? Como é que funciona isso? É verdade, você falou, eu tenho que ler muito. Eu até brinquei com o pessoal nesse último lançamento que eu fiz em Brasília agora esse ano, no Senado Federal, que eu já poderia estar formado em direito, viu? Porque eu tanto... Conhece bem as leis, né? Tanto de livro, de código civil, de livros de direito que eu já tive, porque eu tenho que ler muito, né? Como você se prepara para todas as entrevistas, né? Eu tenho que me preparar para fazer essa abordagem mesmo, de transmitir. Pegar uma informação densa, e de uma linguagem que não é acessível. Exatamente, uma linguagem técnica, né? Que não é acessível. E transformar numa linguagem popular, levar isso para a linguagem do povo, né? Tem alguém que depois vai te ajudar nesse processo de ver se não está com disparidade de conceitos, alguma coisa ou não? Sim. Tem o revisor? Sempre tem. Todo o trabalho tem uma equipe, no caso desse trabalho, especificamente da Anamatra, eles têm uma equipe já nacional, que é até interessante você falar isso. Por exemplo, tem uma juíza, doutora Eliette, do Rio de Janeiro, doutor Gustavo, do Rio Grande do Sul, doutora Beatriz, que é a desembargadora federal do trabalho de São Paulo, a doutora Sandra Salli Bertoli, que é de São Paulo também, né? E a doutora Rose, que é da Bahia. Por que isso? Pode ver que é um de cada, praticamente, só duas que se repetem, porque uma era dos direitos humanos. Mas são pessoas de diferentes culturas, nacionais, juntas, para realmente ver aonde que a gente pode melhorar, o que é... Isso não está falando a mesma coisa para o meu público, né? Eles têm todo o conhecimento teórico. Então eu levo, assim, eu pego, traduzo, aí eles vêm e fazem uma nova... Revisão. Sugestões. Sugestões e até chegar no produto final. Não é apenas, como a gente pode pensar, o leigo pensa, ah, é um desenho, não. Não, tem profundidade nesse processo. É, muitas vezes eu escutei isso durante a minha carreira já. Já escutou? Mas você vive disso. É. Você não trabalha, não. Você não trabalha, não. A gente escuta isso, entendeu? E aí ninguém pensa, às vezes, quantas noites eu virei trabalhando, já de madrugada, para a gente vencer prazo. Você vira a noite trabalhando e... Meu Deus, é muita dedicação, né? A gente está com uma obra tua aqui também, chamada Procon Júnior, né? Que a turma do Moraminha vai falar do consumidor consciente, né? Isso. E a gente sabe que o Procon hoje é muito acessado por problemas, né? O consumidor está tendo consciência do seu fato. Como é que foi a elaboração desse material? Então, esse trabalho foi um trabalho também muito bacana, que eu fiz com o Procon Morama, que até outros Procon já têm procurado. Ah, tem procurado. Tem. Já até Ribeirão Preto foi o primeiro que procurou. A gente pra fazer lá, né? E ele traz o quê? A informação pra criança de que ela é um consumidor. E, enquanto cidadã, ela tem os seus direitos, que esses direitos têm que ser respeitados, né? Lógico, a gente tem os deveres também, que aí também não falam só de direitos. Mas é muito bacana a importância da nota fiscal, de comprar produtos originais, evitar produtos que não tenham a origem, tudo. Então, eu acredito que o Procon tem esse papel. O Procon Júnior é um personagem que veio se agregar à turma do Moraminha aqui, mas eu já estou com ele nacionalmente, com o Brasilzinho. Brasilzinho. Então, agora nós estamos trabalhando com várias prefeituras aí pra implementar a nível... O teu público são as crianças, é um público infantil. Isso. Mas os adultos também acessam de vez em quando isso, não? Sim. Essa cartilha mesmo que você mostrou agora, internacional, ela não é pra criança. Não é pra criança. Ela usa a linguagem infantil, que é da história em quadrinho, mas ela é focada em adultos, né? Então, ela é pro trabalhador mesmo, pra quem tem carteira assinada. E ela foi distribuída, André, pra 182 delegações do mundo, que estavam na sede da ONU, ano retrasado, na Suíça, né? Você esteve presente lá? Estive lá. Foi lá na Suíça, em Genebra. Genebra. Genebra, na sede internacional da ONU, mas foi um evento da OIT, né? E aí tinha... O mundo inteiro estava lá. Então, foi muito bacana, sabe? Foi uma oportunidade ímpar. A diretora da OIT ficou encantada com o trabalho. Há trabalhos similares aos seus no mundo ou não? Ah, né? Deve haver alguma coisa. Eu não conheço muito, assim, mas... Lá você não teve contato, na Genebra? Não, lá em Genebra eu conheci, mas o meu era só o meu mesmo, os quadrinhos. Só o seu. Assim, bacana. Foi muito legal. E outra coisa, foi a centésima conferência internacional do trabalho da OIT. Então, assim, foi um momento histórico, né? Porque era a centésima conferência. A gente lançou o Jibi, que foi um marco. A partir disso daí, já tive o convite pra fazer outros trabalhos com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Lá também em Genebra mesmo, porque daí você faz contato, né? Sim. Porque a gente teve uma recepção lá na casa da embaixadora do Brasil, que eles receberam a nossa equipe lá, que os juízes também foram, né? Os juízes do trabalho. Então, foi fantástico, assim. Ali eu abri uma possibilidade muito grande de contato mesmo. Digamos assim, você está... Não sei se a palavra correta seria essa, né? Mas no auge, num ponto que você olha o teu trabalho e diz assim, Puxa, que belíssima função social eu descobri. Porque não era apenas lá na escola fazer desenhinho, rabiscos, né? Não é só o fato de fazer desenhos, né? Você tem uma função social incrível de conscientização, de educação, etc. Como é que você se vê hoje, nesse momento, Marcos? Olha, até falar pra você, assim, a partir dessas manifestações que tiveram no Brasil, que eu particularmente fiquei muito feliz de ver o povo na rua, em busca dos seus direitos. Alguma luz brilhou na mente das pessoas. E por eu ser da geração que nasceu na ditadura, né? A gente nasceu na época da ditadura. É repressão. E eu sempre tive essa consciência e esse espírito mesmo de que o povo se manifesta, que o povo entenda que o poder é do povo e o poder emana do povo para o povo, né? Os políticos não são para ser reverenciados, eles são nossos funcionários, funcionários públicos, né? Não são para ser servidos, para servir. Estão ali para servir. Então, assim, quando você vê, eu acho que isso, o povo indo para a rua é o maior resultado, por exemplo, que eu poderia ver no meu trabalho, que o meu trabalho sempre foi o quê? Ensinar a cidadania. Ensinar as pessoas a pensar, por mais que seja um pouco, né? Às vezes, um desenho inocente que parece que é um entretenimento, um passatempo, na verdade, está trazendo uma informação. Está pondo alguma coisa na cabeça das pessoas. Para as pessoas pensarem, para as pessoas tomarem consciência de si mesmas, né? E para elas entenderem que elas são cidadãs, que elas têm que exigir os seus direitos mesmo, né? E que direitos também, quando você fala em direitos, você também tem que ter o contraponto, que são os deveres, né? Então, assim, eu estou muito feliz, estou muito feliz mesmo de ver que o meu trabalho, ele é educativo, ele é focado no social e, na verdade, sim, ele começou por acaso também assim, que, na verdade, o meu sonho era o quê? Era ter gibi de banca como o Maurício de Souza, né? E hoje eu sei que não é esse o objetivo, nunca foi esse o objetivo, né? É aquelas coisas, né, André, que a gente não entende, né? Às vezes a gente é escolhido para fazer alguma coisa. Exatamente. Eu acho que os caminhos nossos, tem coisa que a gente escolhe, tem coisa que a gente é escolhido. Tem coisa que a gente é escolhido. Escolhido, né? Então, assim, eu acho que eu tenho essa... Eu estou para servir. Eu estou aqui para servir. O meu trabalho está aqui para servir. Servir o quê? O povo. Que é a minha raiz também, né? E se alguém quiser conhecer mais a fundo o teu trabalho, tem algum site, algum endereço para a gente poder acessá-lo? Tem sim. Tem um blog que eu atualizo pelo menos uma vez por semana, né? Que é blog.marcosvaz.com.br Vaz com Z. Vaz com Z. Blog.marcosvaz.com.br Só acessar esse blog. Só acessar ali. Tem tudo o trabalho presente. O blog tem. Ali tem o link para os meus sites. Tem o site do Maraminha, do Curitibinha, do Paranazinho, do Brasilzinho. Tem o site da minha empresa, Marcos Vaz Produções. O link da minha ONG, né? Que eu montei. Minha não. A ONG que eu ajudei a montar. Que é o Instituto Brasilzinho. Aí tem o canal do YouTube. Coisa, né? Aí tem o link para tudo. Marcos, se você fica contente com o teu trabalho, a gente fica muito contente com a tua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo estourou. O tempo passa muito rápido. Obrigado mesmo pela tua partilha de vida. E, acima de tudo, obrigado por estar trabalhando para a gente conhecer nossos direitos e nossos deveres de uma forma que os nossos filhos vão ter muito acesso e a gente também pode pensar no mundo melhor. Obrigado pela presença. Imagina, André. Eu que agradeço. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui. agradeço a Unipar através da Dona Neiva, uma pessoa pela qual eu tenho um carinho imenso, pelo apoio que ela me deu naquela época que eu lancei uma hora minha, que ela me chamou lá na sala dela e sem eu pedir nem nada, ela me deu uma bolsa de estudos aqui na época. sensibilidade, uma ação social que não é divulgada. É nessa que eu acredito também. Então, eu quero agradecer também à Dona Neiva e ao pessoal aqui da Unipar por todo o carinho. Obrigado. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí